Para todo o dinheiro que entrar, todo, receber um real, dez reais, cinquenta reais, quiçá, cem, whatever. Entrou dinheiro ou ganhou um presente, alguma coisa que tenha a ver com dinheiro, você vai dizer. Em hebraico, Baruch Atah Adonai Eloenu. Baruch Atah Adonai Eloenu. Com energia de regozijo aqui no coração. E o que significa Baruch Atah Adonai Eloenu? Bendito és tu, nosso Deus. Esse ponto de vista é que o dinheiro vem através do Criador. Você abençoa todo o dinheiro que entra e todo o dinheiro que sai. Todo. Só faz isso durante uma semana. Depois vem trazer o seu depoimento. Como o dinheiro vai ser triplicado. É surreal. É surreal. E algumas pessoas, alguns mais tradicionalistas vão falar que tem que ser a benção completa e tudo mais. Acessando a frequência da benção, ela já vai funcionar. Baruch Atah Adonai Eloenu. Ela já vai funcionar. E se te perguntarem, mas André, não pode ser em português? Não. Palavras têm frequência. Os idiomas mais antigos, como o copta, o aramaico, o hebraico, o chinês, o mandarim, o árabe. Todas essas línguas mais antigas, elas têm muito mais força energética do que as línguas neolatinas. A nossa língua, por exemplo, das neolatinas, o português é o mais sujo. É o que tem menos ressonância energética. Então, é importante de que a gente acesse essas bênçãos, esses processos, na sua língua original.